Olá galera, eu sou o Xibiu, sou contador de história, trabalho muito em Pontal Os Mineiros e eu também estou apoiando o projeto do Túlio Campos. É um livro em homenagem aos artistas mineiros e toda renda será revertida para o Hospital da Baleia. Por isso que eu falo para todo mundo, colaborem!